Hey guys, how's it going? E hoje nós vamos fazer mais uma aula do nosso curso de gramática essencial Você que tá me acompanhando aí, tá focado, tá dedicado, tá determinado a aprender inglês de uma vez por toda E aprender inglês de uma forma simples, de uma forma leve, sem precisar ficar aí se matando, decorando aquele monte de regrinha de gramática Então se você tá nessa jornada, meus parabéns, porque afinal de contas é essa a nossa décima aula, se eu não tô enganado E bora continuar, porque a gente tem muita coisa ainda pra ver, a gente só tá no começo, essas aulas por enquanto só estão nos níveis básicos Lembrando que a gente vai pro intermediário, depois a gente vai pro avançado também, então são dezenas de aulas que você vai ter aqui Lembrando que em todas as nossas aulas você tem PDF pra você poder baixar e você tem um arquivo MP3 pra você poder trabalhar o seu listing e melhorar também Então a gente não foca só em gramática, a gente foca no máximo que puder o inglês pra desenvolver quase todas as habilidades Só vai faltar mesmo o talking, o conversation mesmo, porque aí não tem como você conversar comigo ainda, né? Mas quem sabe um dia a gente consiga desenvolver alguma coisa nesse sentido E lembrando também que toda a nossa aula, durante a aula, logo depois da explicação, tem os exercícios de fixação Então você precisa fazer aqueles exercícios, porque é aquilo que se você me acompanha mesmo, você já sabe Você já tá cansado de ouvir eu falar que você precisa ser um aluno ativo, um estudante ativo, sabe? Aquele estudante que ele vai atrás do conhecimento, ele não espera só o professor entregar isso pra ele, ok? Então bora começar, porque hoje o tema da aula é question words, né? O que são esses question words que é muito usado no inglês e às vezes dá um nozinho na mente dos alunos Mas é uma coisa bem simples, e são question words usados com simple present, tá? Porque ele também é usado no passado, enfim, no futuro Então você vai aprender hoje com simple present, porque é a nossa aula do inglês básico Quando chegar mais lá pra frente, você vai descobrir nos outros tempos verbais também, beleza? Então bora lá Deixa eu só colocar aqui o diálogo que eu coloquei pra contextualizar Deixa eu abrir a tabelinha Eu já vou abrir tudo, e aí eu vou te explicando detalhadamente, tá bom? Beleza, então aqui no diálogo que eu coloquei, só pra poder contextualizar Tá? A frase When does the movie start? At nine o'clock Então esse when aí é o nosso quando, tá? Então quando que o filme começa? Ele começa às nove Agora eu quero que você acompanhe o mouse aí, que você tá vendo na tela E aqui nessa primeira coluna que eu elaborei pra você Nós temos as question words Algumas pessoas traduzem como partículas interrogativas, tá? Então olha, quais são essas question words? Aqui são algumas, existem outras também Mas vamos lá, aqui o que eu coloquei que é pro nosso inglês básico A gente tem o what Eu vou escrevendo aqui E vou colocando a tradução Que é o que ou qual, tá? Então what significa qual Where significa onde When significa quando Que eu já tinha falado anteriormente What time é que horas E how Que é como Gente, e a dica que eu quero te dar é a seguinte Eu vejo muito aluno se confundindo com as partículas interrogativas Você precisa saber o que significa essas partículas interrogativas Você precisa saber que o where é onde When é quando How é como Porque por exemplo, se eu pergunto pra você How do you do? Como você está? E você entende que how do you do Eu estou te perguntando qual é a sua idade E cara, parece bobeira isso que eu falei Mas muito aluno confunde Mas por quê? A partícula interrogativa Eu vejo que ela é como se fosse um farol Ela é um guia, sabe? Quando você pega a partícula interrogativa Você já sabe sobre o que é aquela pergunta É sobre o que É sobre quando É sobre quem É sobre como Quando você pega esse farol Você consegue ser direcionado Para o contexto da pergunta muito mais facilmente E aí se o farol está apontando para cá E você vai para lá Muito provavelmente você vai entender a frase De uma forma completamente diferente Então assim, você precisa pegar essas partículas interrogativas Estudar, memorizar E quando alguém falar When does the class start? Quando alguém te fazer essa pergunta Você já precisa saber exatamente Que está me perguntando sobre hora Quando, né? O momento Então assim, você precisa memorizar isso Anota Faz o seu flashcard Revisa Porque esse daqui é o básico do inglês E eu vejo aluno assim De intermediário e avançado Por não ter aprendido isso De não ter se dedicado o suficiente Acaba se confundindo Agora assim O que você precisa saber Sobre as partículas interrogativas? De modo geral Nesse caso que a gente está estudando aqui Elas vão nas interrogações Elas formam as perguntas E por isso As partículas Vou escrever aqui para você As partículas Vão antes do auxiliar Ou seja A gente sabe que Você já deve ter visto Na minha aula anterior Em uma das minhas aulas anteriores Que eu ensinei o simple present O que é o simple present? É o presente simples I work Eu trabalho Se eu quero perguntar se você trabalha Eu vou usar o auxiliar Do ou does Não é? Só revisar rapidinho aqui Do Se eu estou falando você Eu vou usar o do Então do you work? O que aconteceu aqui? O auxiliar O do ou does Ele vai para o início da frase Ele vai para antes do sujeito No caso o sujeito que é you Se eu estou perguntando sobre ela Ela trabalha? Eu vou falar o que? Vou usar o does Does she work? Se você não viu essa aula É fundamental que você veja essa aula Para você poder entender As partículas interrogativas Só estou fazendo uma revisão rápida aqui Para poder contextualizar O que eu quero falar Beleza Aqui então Você descobriu que é assim que a gente monta uma frase Com um simple present na interrogação Ou seja Eu pego o meu auxiliar Que é o do ou does E coloco ele no início da frase Antes do sujeito Beleza? Bem Agora você vai descobrir o seguinte Que quando eu estou usando uma interrogação Quando eu estou fazendo uma interrogação E essa interrogação Ela é composta Ela é feita com uma dessas partículas interrogativas Que você acabou de aprender Essa partícula que vai no início da frase Ela vai antes até do auxiliar Que foi o que eu coloquei aqui As partículas vão antes do auxiliar Então se eu quero perguntar onde você trabalha Eu vou falar o que? Vou falar o que? A pergunta é Do you work? Você trabalha? Aí eu quero perguntar onde você trabalha? Eu vou colocar Where do you work? Do you work? O resto continua da mesma forma O auxiliar Que é o do ou does Continua vindo antes do sujeito Quem é o sujeito? I, you, he, she, it, we, you and they Então ele continua vindo antes O que está sendo acrescentado É a partícula interrogativa As question words Que está vindo antes inclusive do auxiliar Esse ponto é fundamental Você precisa entender e compreender isso Se você não conseguiu entender eu explicando agora Dá pausa no vídeo Volta lá para o início quando eu comecei a falar sobre esse assunto Se ainda assim você assistiu uma segunda vez E ainda não entendeu Coloca aqui nos comentários Que eu vou ajudar você a compreender isso melhor Porque essa é a base de tudo que você vai ver daqui para frente Por isso que eu falo que é muito importante Você ter uma base muito sólida do inglês Porque as coisas vão se conectando Entende? Imagine uma base que está sendo construída Então cada vez vai ficando mais alto E se você não tiver uma base sólida Isso aqui desmorona Por isso que muita gente não evolui no idioma Porque não teve uma base sólida O inglês não é para você poder terminar ele rápido Não é para você poder correr contra o tempo Para poder aprender todos os conteúdos Não O inglês se trata de você aprender bem Aprender de forma eficiente Se você não está aprendendo de forma eficiente Então você não está aprendendo Não é só Ah, daqui um semestre eu estou no avançado Daqui um semestre eu estou intermediado Esse não pode ser o seu objetivo O seu objetivo para o idioma É você aprender de verdade, tá? Então não fique na cidade e sair correndo para aprender não Ficou na dúvida? Volta, repete essa aula quantas vezes precisar Coloque nos comentários Se eu respondi e não ficou claro Manda de novo que eu vou responder Até ficar claro para você Beleza? Então isso é o ponto A partir do interrogativo ela vai antes do auxiliar Beleza? Então deixa eu apagar aqui E aí o resto gente É o mesmo padrão Olha aqui Por isso que eu gosto de idiomas Quando você pega a lógica da coisa O padrão Como que o idioma funciona Acabou Você se vira até mesmo Quando você não tiver estudado ainda Então aqui a gente sabe Olha Partícula interrogativa Vem sempre antes do auxiliar Quem é o auxiliar no Simple Presence? É o do ou does Acompanha aí com o mouse Do ou does Tá vendo? Olha E aqui eu tenho o sujeito Que são as pessoas Que estão executando alguma ação na frase Que no caso é You, he, we, she, you Nos casos que eu trouxe aqui E aí depois eu tenho o complemento Que normalmente são os verbos Olha aqui a primeira frase What do you do on weekends? O meu complemento aqui então é Do on weekends O que você faz nos finais de semana? Olha a segunda frase Where does he teach? Onde ele dá aula? Onde ele ensina? Depois When do we have math? Quando nós temos aula de matemática? Depois What time does she start school? Que horas ela começa na escola? Que horas começam as aulas nela na escola? Lembra que tradução a gente sempre pode brincar Não precisa ser aquela coisa também rígida, fixa não O importante é você levar a ideia E por último How do you spell that? Como você soletra isso? Ok? Então padrão Partícula interrogativa no início da frase Depois eu venho com o auxiliar Que no nosso caso é do ou does Depois eu venho com o sujeito Que são as pessoas I, you, we, he E depois eu tenho o complemento Que normalmente é um verbo E depois o verbo Eu posso ter mais alguma coisa Como é o exemplo da primeira frase Que eu tenho Do on weekends Que o complemento Depois do verbo É on weekends Que ele está especificando, tá? Isso a gente vai aprender Um pouquinho mais pra frente Enfim Então olha aqui O que eu trouxe pra você Então pensa um pouquinho E bora completar a regra Então nós formamos perguntas Com a partícula interrogativa Mais o do ou does Que foi o que eu falei O auxiliar Plus subject Mais o subject Em caso é o sujeito Plus base form of verb Mais a forma básica do verbo Qual que é a forma básica do verbo? É o verbo quando ele não está conjugado Independente da pessoa Beleza? E aqui eu trouxe um watch out We can use Who Em simple present questions Nós também podemos usar Who No simple Em perguntas Do presente Por exemplo Who do you have English lessons with? Então esse Who aqui Gente É o nosso quem, né? Com quem você tem aulas De inglês Então essa aqui É mais uma partícula interrogativa A gente tem outras também How much How many Enfim A gente vai aprendendo isso Com o passar das nossas aulas Bora praticar Pra ver se você aprendeu Então Lembrando que é o seguinte Nos nossos exercícios Sempre Eu trago as frases aqui Pra você poder então Identificar o que está sendo dito E utilizar A resposta correta E aí a minha sugestão é sempre Dê pausa no vídeo Copie essas frases Responde do jeito que você acha que é E então volta da play Pra você poder conferir Se você acertou ou não Você precisa ser um aluno Ativo Ok? Se você não for aluno ativo Provavelmente você vai Ou você vai demorar muito Pra aprender Ou talvez você nunca nem aprenda Então tira essa coisa Da sua cabeça De que é a responsabilidade Do professor ensinar Não A responsabilidade É sempre sua De aprender Tá bom? Então coloca isso Na sua cabeça Vamos lá Então aqui é muito simples Eu tenho as frases E eu tenho os espaços Em branco Como eu estou tratando De partículas interrogativas As partículas interrogativas Sempre vão no início Numa pergunta E aí eu tenho a frase O que você precisa É analisar a frase Pra você saber Se está falando sobre Onde, quem, quando, como, o que, qual Tá bom? E é nisso que eu vou te ajudar Ó, vamos lá Esse aqui primeiro A gente está falando Alguma coisa Time does Emma finish school Então pronto Eu estou falando sobre hora Que horas a Emma termina a escola Que horas acaba as aulas da Emma Como eu estou falando de horas Qual é a partícula interrogativa Que eu uso Para falar sobre horas Bora ver What time É o what E aí normalmente ele vem com o time What time Então que horas Talvez você possa até me perguntar Mas o Nero Não poderia ser o when Poderia Se não tivesse o time Então se fosse sem o time When does Emma finish school Estaria certo Que seria quando que a Emma Finaliza as aulas A escola Né Mas é que como eu estou falando O what time Contém o time depois O que se encaixa o what Por isso que você tem que sempre interpretar Tá bom Depois Número 2 Alguma coisa Do we have art E aí a pessoa responde At 10 o'clock Então mais uma vez Ele deve estar perguntando Sobre horas Qual é a partícula Que a gente usa para horas Bora conferir When Aí aqui eu já não tive o time Tá vendo Não teve time Então por isso o motivo When se encaixa melhor When do we have art Que horas nós temos art Número 3 Alguma coisa Do you say thank you Em espanhol Provavelmente ele está perguntando Como que se diz Obrigado Em espanhol Do you say É se diz Thank you Obrigado Em espanhol Em espanhol Então provavelmente é o como Qual é a partícula interrogativa Para usar Quando você quer saber como Bora ver É o how Número 4 Alguma coisa Does Maria come from Então ó Come from É vir Então é De onde fulano vem É assim que a gente usa essa expressão Come from De onde a pessoa é Então se eu quero saber Local Localização De onde a pessoa é Qual é a partícula que eu uso Para saber onde Bora ver Where É o where Número 5 Alguma coisa Does James do In his free time Então Fazer James No tempo livre dele Então pelo contexto Ele está querendo saber O que o James faz No tempo livre dele Então o que Ou qual Qual é a partícula que a gente usa What Então What does James do In his free time O que o James faz No seu tempo livre Número 6 Alguma coisa Does the game start Bem Aqui ele está querendo saber Provavelmente sobre Ó O jogo começa Né Que horas que o jogo começa Então qual é a partícula que a gente usa Para saber sobre Horas Sobre quando Observe que a gente não tem um time aí Então não vai ser o what time Então provavelmente vai ser o when When Quando que o jogo começa E por último Número 7 Alguma coisa Do you make a cake Você faz um bolo Você faz o que Quem Quando Como Qual que se encaixa melhor aí Quando você faz um bolo Como você faz um bolo Quem faz um bolo Quem você faz um bolo Então Às vezes Pode até caber mais de uma Mas fica meio estranho Né Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui É o how How do you make a cake Como que você faz um bolo Como que se prepara um bolo Talvez a tradução mais adequada Seria essa Bem gente Tá vendo As partículas Elas são simples Não tem muito mistério Não tem segredo É questão de você Na verdade Eu acho que idioma é sempre isso É você praticar É você treinar É você ensaiar Ficar em contato com o idioma E ser um estudante ativo Que eu adoro repetir isso O tempo todo Você já deve ter percebido Né Então É isso Lembre-se De baixar as atividades Fazer Corrigir Conferir lá Porque nesse pdf Que eu deixo aí tem Pra você poder Conferir se tá certo ou não É Baixa o MP3 Pra você poder treinar também Ficar craque E destravar o seu inglês De uma vez por todas Ok See you Bye bye